O Brasil para a maior, neste horário, graças a vocês, o maior, a maior audiência do país, em todo o meu... Brasil! Primeiro lugar de audiência, cê escuta na rádio, afiliado da sua cidade, ou então pelo site, baixe os aplicativos do Moção, cê escuta no SoundCloud e o Java 14. Ei, quem quer não comprar minhas coisas, a camisa de todas as cores, frases, tablet, capa, bacelar, caneco, chinelo, vai lá na minha loja virtual. Loja do moção.com.br. Eu vou lutar agora pra Antônia. É o seguinte, quando ela se sente, aí fica parecendo o farinheiro dela. O cofinho, a nega ali, bota a farinha, fica o farinheiro, isso que ela pega. Agora é bruxa! Vai mandar aqui, ó, meu irmão, eu vou ligar dizendo que denunciaram que ela tá traficando o voto. Tá lascada. Diz que ela comprou o voto de um gandula por cinco contos. Ele fez uma venda pesada do voto do gandula, valia o coveiro. Ele tá chamando. Alô? Opa, Antônia, tudo bem? Tudo bem. Coisa boa. Prazer falar com a senhora, viu, Antônia? Quem é? Dona Antônia, meu nome é Jair, o mais conhecido como W. E eu tô ligando que foi denunciado que a senhora tá traficando o voto. E como a senhora já tem passagem antecedentes criminais conhecida como amelianca de auto-periculose, Cuidado, eu quero alistar a senhora pra não cometer esse mesmo crime, entendeu? Eu tenho pedido que tomar no seu c******, vai. Ô, Dona Antônia, a senhora respeita a polícia. A senhora não pode me trancar assim não, viu? Que dê... Ô, ouça! Traz a caneta aí pra não anotar o nome aqui. No meu telefone tem negócio de chamada ligeira, sódia. Traz a caneta. Dona Antônia! Ligeira, se eu não trago a caneta, se eu decorre. Dona Antônia, manda essa mulher vir pra ela. Ela pode levar um bate e quebrar os dentes. Tem indicado uma chamada. Se a gente for nota aqui pra mim, se eu sair de onde é, desde o domingo eu falo com a polícia. Dona Antônia, já fizeram a denúncia. Não adianta a caneta não. Ligeira, eu vou falar com a senhora. Eu já sei onde é que é. Já sabe onde é que é, viu? Já anotou. Já anotou. Pode conversar agora. A polícia... Ô, a senhora me desculpa, Dona Antônia, mas eu tô fazendo meu trabalho. Não tem mais desculpa. É, o que você tá falando? A polícia... Ô, eu tô ligando pra ela, porque me disseram uma denúncia anônima que Dona Antônia tava comprando voto. Eu tô só averiguando, ela tá me tratando mal. Tu é da onde? Eu sou do FBI, mas eu trabalho externo. Me diga uma coisa, minha comadre. Você tá sabendo de alguma coisa dessa compra de voto por parte de Dona? Você sabe o que é que a gente tá comprando aqui? Hã? Tá comprando seu c... O buraco do seu c... Vagabundo. E a respeita disso, caralho. Toma vergonha na cara. Olha, eu... Aqui, aqui tem identificado chamada. Ela é minha... Ela é minha vizinha e eu vou tomar responsabilidade dela. Ó, aqui já eu vou entregar. Seu nu, seu vagabundo. Pra polícia. Toma vergonha, que escaralho. Vai, respeita. Como é que você fica? Toma vergonha, vagabundo. Sem vergonha. Ô, minha senhora, só calma. Pelo que eu tô vendo, a senhora é cúmplice de Tonha, né? Se é compra de voto. Diga, diga, diga. Diga, diga, diga. Diga, diga, diga. Diga, dona caralho. Diga, dia, dia, domingo. Onde sabe eu te dou o tempo? A polícia tá aqui, viu? Dona Tonha, se entregue, tá melhor pra senhora. E onde sabe eu te dou o tempo? Seu nome tá aqui gravado. Meu telefone não tem negócio de chamada, não? A senhora é o amelianete, viu? Descarado. Descarado. É, não dá mais. Amelianete. Sua erenta é bruta. Tem que começar a conversar. Olha a jaula. Tem que começar a conversar, ela é tipo... Vamos ver, o povo é bruto. Tem como é bruto, essa Tonha, essa vizinha dela, é os pés da burra. É, bicho escuro. Essa é a farinheira, a farinheira. Homem, homem. Homem, homem. Pegou? Homem. Alô? Dona Tonha, é o seguinte, tem duas pessoas acusando a senhora de ter comprado dois votos por cinco reais. E você quer levar minha b**** pra te cheirar? Não. Não. Tu quer mesmo? Não. Descarado, vai da bunda. Tu quer mesmo? Vai da bunda. Tu quer ver, gente que é que te doa? Corno. 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 Vai da bunda. Não enxerga meu. Vai da bunda. Não enxerga meu. Nem corno. Descarado. Vai da bunda. Chifrudo. Corno. Vai da bunda. Chifrudo. Chifrudo. Corno. Vai da bunda. É um rap, hein? Vai da bunda. Tem reito. Tem um corno. Tem um corno. Chibungo. Vai da bunda. Vagagundo. Tica no mundo, vagabunda! E o Brasil para na maior audiência no país, brincando pela audiência, o maior número de afiliados, a maior audiência, segundo o Ibope, nesse horário, você encaixa no carro e tudo, escutando, dentro do âmbito, transporte alternativo, escutando também pelo site, moção.com.br Lembrando, baixe os aplicativos e já lançada a loja virtual do Moção, você vai lá no site e tem camiseta com as minhas frases, tem canhaca, tem sandália, capa para celular É só acessar lojadomossão.com.br Eu quero a minha Zuzinho É, 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 é o seguinte, meu filho quer para clovete, está tendo uma guerra na Ucrânia E comecei essa confusão por conta dela, ela espera um fuxico, uma conversa, sei o que, sei o que, sei o que A pessoa sabe como Ela é conhecida como Baby, se lembra daquele, não é a mamãe, que tinha aquele Não é a mamãe Não é a mamãe Ah, o Baby não é a mamãe É demais, vamos ver, se pega, ah Ela é escrita em um Baby Homem, 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 homem Eita Alô Alô, quem fala? Quer falar com quem? É da casa, é do clovete? É, quer falar com quem? É clovete que está falando? É Clovete, quem está falando aqui é Vladimir É que eu estou ligando para saber que está havendo essa guerra maior do mundo, né? Esse negócio dessa confusão, esse negócio na Ucrânia Aí eu queria saber se foi você que inventou essa conversa para ter começado essa confusão da Ucrânia Da Ucrânia? Não, da Ucrânia Ah, não estou sabendo não, que conversa é essa? Não, até assim, segundo os russos, essa confusão começou aí, sabe? Eu estou ligando para saber como foi Não, não sei, não estou sabendo de nada não Ei, D. clovete, o que foi que a senhora comentou sobre a Ucrânia, hein? Aí o que é a Ucrânia, que eu não sei Ah, a senhora sabe, a senhora começou aí o negócio de uma fofoca, um pochito, falando, não sei o que, não sei o que Aí começou a confusão da Ucrânia Ah, não sei não, se eu procuro, se eu procuro outro meio, que eu não estou sabendo nem que história é essa Pergunta se não foi alguma das meninas, D. Clotilde, que mora mais a senhora aí, que começou o negócio de uma história, assim, de um fujico Homem, elas não sabem de nada, pega aqui, pega aqui, pra você Eu não sei de nada, procura outro meio, procura outra pessoa que falou nesse assunto, que é de casa, que de casa não sai essas coisas não Felizmente, nós estamos pras, meus filhos, nós dizem pra nós É, todo mundo diz isso, mas depois que a confusão começa, né Falou Opa Quem é que está falando? É Vladimir, essa conversa, finalmente, quem foi que começou essa história, hein? Olha, procure o que você quer falar, porque nós não somos dessas coisas, viu? Nós dizem pra nós, nós dizem pra ninguém, nós dizem pra Deus e nós, e nossos irmãs, os que existem ainda, nossos sobrinhos que a gente criou, pronto Eu sei, eu conheço a senhora, dona Clotilde, a senhora, todo mundo, são pessoas altamente É porque o pessoal disse que começou essa confusão na Ucrânia por conta de um fuxico que foi passar de começar na minha casa de vocês Olha, amigo, sai aqui Alô Olha, olha, o Paquia Opa, Clovette Não, não é ela não que está aqui não E cadê ela, hein? O que é que isso é? Diga É, ela está perguntando o que era que o senhor queria Mas pra ela aí, minha filha, que é uma coisa urgente, eu estou quase acabando o que é, para a gente resolver esse mal entendido Ah, pois está bom, escuta aí Ela disse que não quer escutar não, diga É uma coisa muito importante que eu tenho pra dizer, vocês tem que me escutar, viu? Pode dizer, eu tô ouvindo. Ah, tá uma guerra, o maior do mundo é Ucrânia, o povo tudo brigando, as vizinhas reclamando porque inventaram a história daí. Eu quero saber, Clavete é ou não é a baby que o povo chama? Não, é você que eu saiba, é você. Como é que tem bagunça ligar pra casa e fazer um negócio desse? Se o povo da Ucrânia te diz. Porque se eu fosse você, eu tinha uma vaga na sua cara. Mas foi Clavete que ligou pra mim pra dizer que era baby. Não, não, ninguém ligou pra você não. Aí você liga pra casa de três senhores, fui lambando esses, não tem vergonha não. E cadê o baby? Tá aí? Não, não, deve tá aí, só cada sua c****, eu venho em suas pernas, tchau. Ah, já tá inventando, né? Uma pessoa ligou pra ele, chamada baby. Baby. Ele disse, deixa eu te telefone ali, eu tava aqui. É baby mesmo, quem ligou pra quem é esse? Nem, mamãe. Eu só vivo pra mim, pra Deus, pra minhas irmãs, que eu não sei quem é, e minha sobrinha. E o meu sobrinho que eu criei. Vocês não viram pra ninguém, né? Eu, sério mesmo, eu não vou mais ligar pra baby, não. Vou mais ligar pra baby, não, vou mais ligar pra baby. Tá vendo que me sobe, é a casa de baby, foi chique, eu vou chamar pra ela com ela. Oh, 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 oh. Alô? Alô, quem fala? É eu. Alô, cadê a baby? Tá onde, hein? Essa história de baby, lá que não tem história de baby aqui não. Pois chama ela aí, que eu preciso falar com ela, é urgente. E, 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 e o que era, e o que é que tá acontecendo? Tá acontecendo, é que todo mundo diz que clovete é baby e tu também é a cara dela. Tá o c****, cachorro sem vergonha. Ah, Maria, tu também parece aquele baby, né? Que esse c**** de vergonha que não fala direito, tipo, é que tá de, de baby, vergonha, que não tem história de baby aqui não. Ah, tá bom, c****, bachão, fala embaixo, viu? Eu não falo baixo não, eu falo alto, que eu tô na casa de respeito aqui, teu cachorro sem vergonha. Ah, pois aí, tá mais que um cabaré, viu? Eu sou devogada. Devogada? Cabaré? Cabaré é um tutão, cachorro. Devogada? A devogada refleta, foi desligada. Ela bebeu, mamãe. Ela bebeu, mamãe, não. Eu não vou mais ligar comigo. Nem, nem. É, é, é muito moído. Eita. Homem. Alô? Alô, babyzinha, please. Quem? Baby, tá aí, tá? Olha, você desde de ficar ligando pra cá, escondando todo, seu cabra ruim, viu? Que aqui tem bina e eu vou lhe botar na cadeia, viu, seu cachorro? Ei, o que tá acontecendo? O que foi, hein? Ora, seu vagabundo, você tá pensando o que? Você não tem o que fazer, não? Você me respeita, viu? Seu número tá aqui, decorado. Respeite o que? Você tá me respeitando? Você é liga pra cá, escondando, seu vagabundo. Você tá pensando o que? Não grite, não. Fale baixo. Não grite, não. Fale baixo. Tô dizendo o mesmo. Respeite. Você não sabe quem tá falando, não. Você nem me conhece. É mesmo? É. Você é viado, então, seu vagabundo. Viu? Ai. Você é liga de mão pra você ver? Tá vendo aí, montando eu ligar pra perguntar pro baby, né? Cadê a baby? Olha, pera o c****** de asa que tá na tua casa, com tua mãe e tua família todinha. Ai, eu tenho que dar pra seu seu pai. Me respeite. O pai é o c******. Ai, meu filho, pra você ligar pra casa dos outros, você tem que primeiro se comunicar. Você tá pensando que pra o quê? Olha essa. Ai, eu sou um velho, eu sou mais velho que você. Eu tô sendo muito escurambado, viu? Então, pra você ser respeitado, você tem que primeiro respeitar. Você sabe o que respeitar? Calibato. Então, você quer cantar de calibato, é o c******. Olha essa. Pede você para esse pior. Eu não diga nada, viu? Para. Eu não tenho que dar pra ouvir mais isso, não. É muita escurambação com as pessoas de idade, como eu. E o que que você quer, Diego? O que que você quer? Eu quero apenas saber. Esse clovete é baby mesmo. É você, sua mãe e sua família todinha, tá? É o tempo que tá passando. Chame baby. Chame baby. Beba o c****** de aza que tá na tua casa. Com tua mãe e tua família todinha, viado. Não diga mais pra cá, não, p******. Não é, mamãe. Não é, mamãe. Vai dar um f****** vagabundo, fuleiro, vadinho, estressado. Veraco. É, mamãe, é muito escurambação, vagabundo, vagabundo, estressado. Ei, ei, mãe. Estressada é ela, mamãe. Ela tá estressada, a gente dizer que é você. Só que é o baby. É o fuleiro. É o fuleiro. Continua lá no site, por aqui. É o K, é o B, é o O, C. K, O, C. Vou ligar agora pra Dilma. O sogro dela é Gildo. Ela é cajada com o toinho. Ela tem as pernona grandes. A povo chama ela de pula-muro. Que ela pega, eu vou ligar dizendo, assim que eu sou, de uma onde, né, domingo, de três mães, pra ela adotar um filho. Eu adoto infinito. Você adota um menino até vinte e cinco anos e não paga, assim, nenhum adesão, entendeu? É você. Cabe adesão? Adesão pra você entrar. Então, do filho pra outro, de um pra outro, não paga nada, entendeu? Se for da mesma corrente sanguínea. Até vinte e cinco anos. Vamos ver se ela pega. Ah, como é que ela é como mãe. Homem. Tá chamando Dilma. Homem. Pula-muro. Homem. 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 Alô. Alô, a Dilma? É. Opa, Dilma, tudo bom? Tudo bem. Opa, Dilma, meu nome é Gilberleide. Eu sou aqui da onde os filhos da mãe e a gente tá fazendo levantamento em todo mundo sobre a importância da maternidade, do ser, da mulher, da mãe, né, no desenvolvimento dos filhos. É, a senhora se considera uma boa mãe? Eu sou, eu sou mãe e pai. Tudo ao mesmo tempo. Ah, tipo a mãe, Afrodita. Mas você é assim, Dilma, você acha que foi uma boa mãe, que você se esforçou, que você conseguiu cumprir o papel materno? Eu fui cem por cento, eu fui uma boa mãe, sabe por quê? Porque tudo que eu tentei, eu consegui. Dilma, mais uma nota assim pra você. Se fosse dar uma nota, que nota você daria na humildade? Nota 10. Ih! Foi bem humilde, eu esticou a baladeira. Tente ser sincera, viu, Dilma, que a gente vai verificar. Eu tô sendo sincera porque eu sou pai e mãe, me fica, eu tenho cinco filhos. É mesmo, né? É. Isso aí é eu dentro de casa. Ah, porque muitas mães, Dilma, que a gente conversou, elas se esforçaram, mas assim não conseguiram, num detalhe ou no outro, ser uma excelente mãe, né? Porque ao mesmo tempo tem que trabalhar fora, tem que cuidar de menino, fazer almoço, cuidar da casa, lavar o carro, ir na vizinha, dar o grau no marido, tudo ao mesmo tempo, né? Assim, tudo que eu tento, eu consigo, e agradeço a Deus mesmo, porque eu consigo mesmo. Mas, Dilma, assim, se você tivesse condições de criar mais algumas crianças, você criaria? Criaria, eu ainda queria ter menos um, dois, sabe por quê? Porque eu não posso ter mais, que pena que eu não posso ter. É, não é pena, porque você tem só cinco filhos, né? É, eu tenho cinco filhos. Queria ter menos um, mais dois, sete. Pois então, Dilma, seus problemas se acabaram-se. A gente tem um projeto de adoção chamado Adote Infinity, 25 anos, onde você, sem pagar a taxa de adesão, pode adotar um jovem recém saído da casa de detenção. Você teria interesse em estar adotando? Não, aí já ficava mais complicado, né? Mas, Dilma, você como mãe tem um coração tão bom. Onde come cinco, come seis. E você, assim, tem como ajudar. Tirar um jovem desse das ruas. Tudo bem, ele tá saindo da casa de detenção, mas com amor, carinho e atenção sua, ele tem como se recuperar. Pedido de amiga, Adote esse jovem. Aí, deixa eu dizer uma coisa a tua, entende? Eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas eu digo que aí não dá acesso não, porque eu, eu rascunho minha só, eu ajudo já ela mais um pouquinho. Não, Dilma, mas aí sua só, aí não conta, porque já é outra categoria. Eu sou daqui do Adote, enfim, que você pode adotar os dois irmãos e no outro dia eles já tão lhe chamando de mãe, já. Não, não pode, não. Eu já tenho, eu já tenho, me discute, meu filho, mas eu já tenho meus cinco filhinhos, agora eles, eu dou atenção, tô dando amor, carinho. Agora já adotar não pode, de jeito? É, mas no começo da ligação, Dilma, você disse que tinha cinco filhos e queria adotar mais dois, então essa é a oportunidade de você adotar esses dois irmãos que tão saindo do presídio agora, né? Não, mas não pode não. Ah, não pode, Deus. Hã? Não pode não, não pode. Hã? Porque eu já sou acupada demais, entendeu? Agora meus filhos, não, meus filhos é meu, eu queria ter filhos no meu, meu sangue. Mas assim não. Mas Dilma, aí pense com coração, veja, com o olhar de mãe, porque assim, esses dois homens ex-presidiários tão sendo libertados agora, eles roubaram, roubaram, mas tem que ter uma oportunidade, porque o dia das mães tá chegando e eles não tem uma mulher pra chamar de mãe, porque eles mataram a mãe e o pai deles. Deixa eu fazer uma coisa a tu, deixa eu dizer uma coisa a tu. Ô, ô bichinho, tu disse que ele matou o pai e a mãe. Pois então ele não quer pai nem mãe não, que ele matou o pai e a mãe. Não, mas isso foi num momento de fraqueza, Dilma, eles já tão arrependidos. Foi num momento assim que eles caíram em tentação, porque pediram um ral pra comprar uma cigarra, aí o pai não deu, a mãe disse que não tinha, aí ele acabou cometendo essa tragédia, mas ele tem amor no coração da mãe dele, viu? Não, meu filho me dá amor, me dá carinho, mãe quer, filho que quer mãe, entendeu? Meu filho me ama, mas não pode, não, não, nós já estamos, não pode de jeito nenhum. Ô, ô, Dilma, me desculpe, mas você como mãe, você tá tendo um coração muito duro para com seus filhos, viu? Assim, para meus filhos, eu não sou um coração bom não, eu sou um coração bom, mas desse jeito aí eu não quero não, eu só quero o meu. Mas, Dilma, não daria para fazer uma experiência com esse Adote Infinity para vocês ficarem com esse casal até o final do ano com esses dois filhos, não? Não, não, arruma outra aí, porque aqui... Mas eles vão ficar aí, Dilma, só até o final do ano, depois a gente arruma outra família para ficar com eles. Passa esse esforço como mãe, adota esses dois melhantes. Ah, não, vamos deixar... Vamos deixar comandar mesmo com meus cinco filhos, porque isso aí eu tenho pra mim assim. Duda, desabaste. Ih, que ele matou o pai e a mãe, sei lá, outro... Não tem que adotar ele não, só que ele tiver o coração bom mesmo. Ah, Dilma, você tá julgando muito assim, sendo injusta. Foi só um que matou o pai e a mãe, o outro ele só ajudou assim, incentivando. Ô, ô, deixa eu dizer uma coisa, me dá licença que eu vou trabalhar um pouquinho. Tá certo, quer que eu volto a ligar mais tarde, você muda de ideia? Não, mas me desculpa aí, eu vou dar uma trabalhadinha, tá bom? Mas só pra encerrar aqui, dona Dilma, é só o Gildo, ele é o quê da senhora? Meu sogro. Ah, ele é só o sogro, né? É. Ah, então tu é casada com o Toninho, filho dele, eu acho que eu te conheço. Tu me conhece? Conheço, ah, mas tu não é que o povo conhece, pô, pula-muro, né? Quê? Tu não é que as pernas grandes, pula-muro, né? É. É demais. O senhor querendo ajudar. Pula-muro, contigo, é porque é. Adota, mamãe. Além de não adotar, ainda desligou. Eu queria dois marginal dentro da de casa. Do começo, ela disse, eu quero mais dois, depois não quis, tá vendo? Também pode querer. Dois filhos que já mataram o pai e a mãe. Era uma arma branca. Eu não sou salido de novo. Liga, 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 liga. Eu supero a Dilma. Por amor. Oh, chama-lome. Oh, alô, por amor. Homem. 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 A polícia, seu c... Ai. Ai, o que foi que eu fiz com você, Dilma? Tem muita coisa. Você devia me respeitar. Fica me exculambando. Não tem educação, não. Tem uma educação sim, você foi quem veio seu c******, eu vou já chamar a polícia ela tá bem aqui na porta. Ei, ei, não chame não viu, senão eu vou dizer a polícia que cê tá só ligando pra mim. Ô, você foi quem foi que foi esculambada, eu não tô ligando pra você não. Tu que tá me esculambando, eu nunca esculambei você não. Eu tô esculambando, tu nunca disse que eu era pro amor não? Não, não fala isso não, deve ser mentirosa viu. Mentirosa é você seu c******. Eu é quem vou dar parte, a polícia tá bem aqui ó, no bar aqui ó. Ai, não atrapar a polícia, não que eles tão babando, cê não tem vargão não é? Você que é que você é vergonha, seu fututo, esse patatrota aqui, eu é quem vou dar parte, eu caço o meu direito mesmo. Tu vai chamar eles pulando o muro é? Vai dar o c******, vai. Eu tô pulando o muro. Vai dar o c******, seu filho rapaz. Eles pulando agora, mas quando liga pra mim, me chama de meu amor. Eu liguei pra tu, porra também. Porra é muro? Misericórdia! É a minha opinião! É a minha opinião! Eu acho que ela devia morar lá onde mamãe mora no Rio de Janeiro, que é muito muro. É bom que o comandante não escute, porque ela entregou com o policial, as polícias tão no bar né? Pois, cê vê uma mulher dessa, de vez de continuar conversando comigo, vai atrapalhar os policiales de bebê. Entrega nos homens, entrega nos homens que tão trabalhando. Pelo, vou ligar de novo não. Pula a muro, abre só as pernas do mulher dessa, pulando o muro. É dar pra morar no aeroporto onde mora ali com... Ixi, ele tá chão mano! Homem! Homem! Alô? Opa! Pula a muro tá por aí, tá? Como é? Eu digo, é filho de Dilma né, pula a muro né, que ela tem as pernas grandes. É o meu Deus do f***, filho de uma ego, filho de trezentas lascadas. Cabo até vergonha, tenha vergonha filho de uma ego. Vai ser a mais pulando a muro! Mãe, irmã vai ser uma senhora de lascada! Lascada você e sua raça todinha, seu corno vai beijo! Trezentas lascadas! Trezentas demais né? Ele sabe o que tá dizendo, ele tem um agudo na voz né mamãe? É, bicho vai ser regonha, filho de uma ego, vai te lascar mais gente! Eu acertei porque chamou o filho de uma ego! Mãe,ita você tá lascado né. CTR! Na letra? Eu não vou ligar de novo não! Pula a muro, ô povo bruto! Alany... Tras錢 a numera a gente... Tá... Alô! Ah! Cê quer falar com quem? Eu sou o Deteville, a alguma타 do Dilma. Cê quer falar com quem? Diga aí com quem que cê quer falar que eu diga o que é que eu sou dela. Eu queria falar isso com fulamuro. Cê quer falar com quem homem? Com fulamuro, que ela tem as pernas grandes, ela tá onde hein? Tá no dedo do cemitério. Sua mãe, cê sabe que tá, viu? Ah respeito. Cê sabia que ela tava dentro? Ah bichinha da perna. Cê sabia? Manda ela pra cá, manda ela pra cá que eu extraio. Ela pula o muro do cemitério. Eu mando ela pra cá que eu extraio. Viu? Mas cumprida que eu diga o fundo. Cê vem pra cá que nós resolvemos o resto, viu? Viu, seu vagabundo? Viu? Viu? Tu viu? Respeito eu, eu fiquei vagabundo, ó bá. Respeito não faz vergonha não. Cade na mim, balão, se vai chamar fulamuro. O que é que esse bicho, esse bicho tá dizendo que o extrai lindo, tem nem bem que pode pra extrair dois. O Brasil para é a maior audiência do país nesse horário em todo rádio brasileiro. Obrigada a você pela audiência em tese no trabalho. Transporte alternativo. Você que está em tese, eu to me ouvindo pelo site. Moção.com.br Vou ligar agora pra cá, men. Vou falar sobre os traumas, os traumas das pessoas sentem. Todo mundo tem trauma, né? Vê se paga a cabeça e fica com trauma, né? Tem gente que tem traumatismo crâniano, né? Tem trauma de dormir assim no escuro. Não tem quem faça dormir no escuro. Eu vou falar que eu sou da Greta, que é o grupo recreativo de traumas na adolescência. Greta. Você vai pegar a pilha dela? Qual? Torrada! 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 Será que eu vou pegar, hein? Será, hein? Nós já chamamos o homem. O homem! O homem! O homem! O homem! O homem! O homem! Oi! Alô, Carmen? Oi! Tudo bom, Carmen? Tudo. Carmen, a gente é aqui da Greta, que é o grupo recreativo de traumas na adolescência. Na adolescência, e a gente tá ligando pra todo o Brasil pra saber alguns traumas que cada pessoa já viveu e o que isso afetou na cabeça mentalmente, né? No crânio da pessoa depois que ela cresceu. Você lembra de algum trauma, algum susto, alguma surpresa que marcou muito a sua infância? Gente, eu acho que a surpresa foi quando a gente comprou uma casa e meu pai comprou uma casa, a gente morou, a recada e aluguel. E foi na minha infância. Ah, então você lembra disso, né? É, é um negócio que eu lembro. Mas teve algum, assim, algum trauma que lhe marcou muito e que até hoje o senhor sente medo? Aconteceu alguma coisa? Teve alguma coisa assim quando você era infantil? Ah, não teve. O que foi? Era quando meu pai me via, eu ficava assombrada. Era mesmo? Mas graças a Deus ele não veio mais. Aí tu ficou com trauma, né? Ficava assombrada, porque eu tinha medo. Aí como é que você fazia? Você corria, se escondia, como era? Não, eu ficava esperando, ansiosa, doido pra chegar. Me dava ansiedade tão grande, nervosismo, me dava dor de barriga. Ah, e Carme, como foi que você se curou desse trauma? Ah, de acordo com o tempo, eu fui me acostumando, me acostumando, mas mesmo assim até hoje eu sempre costumo dizer que eu não gosto de bebida e nem gosto de quem bebe por causa disso, que eu tinha muito medo. Ah, Carme, tem mais algum outro trauma, alguma surra que você levou, alguma pista, alguma mão nos beijos, no pé do vidro, alguma coisa? Não, quase não levava a sua. A gente era... Meus pais eram muito de exemplo, ela não dá sua, sua escorra, não. Mas você conhece alguém, Carme, que tem trauma, assim, em relação a pista? Vixe, ele perde... Uma vez a mãe dela quebrou um cabo de vassoura nas costas dela, ela é toda marcada até hoje. E ela tem esse trauma até hoje? Vixe, desde criança. Ah, e um trauma bom, assim que tá acontecendo na sua infância, uma coisa que até hoje você ainda lembra? Lembro, foi uma vez que a gente foi pra uma praia. Ah... Eu bem novinha, com 5 anos, era do Depaí. Os colegas todo mundo ia, e quando a gente foi, passamos lá 15 dias. Mas sim, Carme, você era uma menina traquina, assim, espiricute, peralta, lavada da breca? É que eu brincava com os colegas no meio da rua. Da escola a gente fugia. Ah... Ei, Carme, falando em trauma também, tu já matou algum animal? Uh-uh. Já cortou algum rabo da lagartixa? Não. Já amarrou alguma bombinha em rabo de gato? Ixi, já. Já? Só pra ele sair comendo. Já botou a bomba em rabo de gato? Já. Hum... Então, pelo jeito, tu também já jogou água pra desengatar cachorro, não já? Ah... Ei, Carme, tu já quebrou alguma coisa do teu pai escondido? Já. Já? O que foi, hein? Ixi, foi uma santinha de mãe. Até hoje ela não sabe, né? Hum... Carme, se pudesse voltar à infância novamente, o senhor queria? Com certeza, que é a melhor fase. Tu já roubou alguma coisa de alguém, um banco, uma carteira, um negócio? Deus me livre, nunca. Nem na infância, assim, tu nunca roubou. Tá perto? Oi? Tá perto? De acabar a pesquisa? Sim. É porque a pesquisa da gente é como do IBGE, né? Porque a gente é da Greta, que é o Grupo Recreativo de Traumas na Adolescência, e a gente tem uma parceria com a panificadora que é uma rosca. Falando nisso, Carme, tu é a torrada, é? É, e o c**** também, né, Jacob? Pois tá dizendo aqui na pesquisa que você é a torrada. E o c**** também. E você é um lesado. Hum... Respeito. Rachorro, caba safado. Tem a vergonha na cara de tá ligando pra cara dos outros, caba sem vergonha. Pois tá dizendo aqui que seu nome é Torrada. E o seu, viado? Torrada! Torrada! É pra mais, se você ver, rapaz, fazendo uma pesquisa séria do IBGE, é? Exatamente! Da Greta! Da Greta, né? O senhor é um homem glúte. É... Glúte é a pessoa que tem abundância. Eu não sei se eu ligo de novo! Da Greta, Grupo Recreativo de Traumas na Adolescência. Direto daqui pra eles é só que eles na Greta. Já. Ó, 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 ó... Carmelho, ó... Oh, ó, 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 ó... Oi! Alô? Oi? Ei, torrada. Onde tu morava na pedaria, ó. Marra, bichinha. Onde tu não mora do seu lado? Ou então na sua b... Tu queimou os cabelos, não foi, torrada? Que conversa. Isso é vergonha, torrada. Tem a vergonha, nós gêmeos. É desculpa sem pensar. Tu lavando meu filho, chamando ele de cachorro, de viado. Viado é o teu pai, cachorrão é o teu pai. Fica do mamãe, eu não sei o que seria sem a minha mozóca. Seria o meu melhor. Rapaz, eu não sei se eu ligo de novo. Candidato, pega essa manteiga e leva pra torrada. Como é que eu lavo se eu tô sem uma linda ronda? Candidato, sai do ônibus rotado aí. Passa ainda hoje na concessionária Ronda perto de você e adquira já a sua. Fiar de sentado. A partir de dois e setenta e sete ao dia é barato demais. E consórcio nacional Ronda é sua ronda sem entrada, sem juros e sem burocracia. Ai 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 ai. Ai, eu vou dar uma torrada. Opa, 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 opa. Olha. Oi. Oi não, diga assim. Tá afim de uma torrada com cafezinho? Você não tem o que fazer, não? Tem, eu quero saber se o cara não tá torrada. E sua c**** tá torrada também, não? Ei. Você quer torrada também, sua c****? Ei, deixa de frescura, viu? Fresca é você, você talvez seja um corno, um viado. Que corno é torrada, né? Que vergonha, rapaz. Como é que você é vergonha desse tanto? Fica ligando pras casas, deixando o povo fazer as coisas pra atender telefone com você, cachorro. Ai, sai embaixo. É bom saber o quê? Ai, deixa de ligar pra mim, viu? Cachorro, cê é vergonha, quem é que tá ligando pra você, imbecil? Hã? Cê é vergonha, bicho. Queimou os cabelos mesmo, foi? Queimou os cabelos mesmo, foi? Queimou os cabelos mesmo, foi? Cachorro. Ei, cachorro, ruim, não. Cachorro, cê é vergonha, viado, corno. Que torrada, hein? Torrada tá na b**** da sua mãe. Aonde? Ou no seu c****. Ô, puta. Bicho, cê é vergonha. Torrou os cabelos mesmo, foi? Bicho da c****. Cochorro. Que liberdade, viu? Bicho da c**** torta. Mas pelo menos nas torradas. Bicho, cê tá atrás de quê? Do c****? Não, ele que tá atrás de mim aqui. É vergonha, bicho, desde cê é imbecil, cachorro. Hã? Me respeite. Me respeite o quê, cachorro? Tê é vergonha, bicho, cê é vergonha. É, olha os cabelos. Hã? Olá, majete. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Esse é meu número, viu? Número do seu c****. E não liga mais pra cá, não? Bicho da cara de c****. É, eu digo isso comigo, não. Aposto que você tem uma cara de c****. Hã? Mas a minha cara é viva e a tu não é? Seu c****. Hã? E outra coisa, desliga os telefones que eu tenho que fazer. Agora eu desligo. Quem é você pra mandar eu desligar um telefone? Hã? Acho que melhor cê é desligar, viu? É a coisa, cachorro. Cê encontrou. Ô, monstro, desliga aí, viu? A tampa da c**** cê encontrou. Hã? Bicho da cara de c****. Ô, puta. Bicho da cara de c****. Hã? Sem a mulher pra dizer isso na minha cara. Vem por aqui pra ver se eu não digo na sua cara, até que eu dou na sua cara. Eu digo nada. Ô, Jamar, se venha. Eu vou, mas só sou pra comer uma torrada. Você vai comer torrada na casa do c****. Hã? Bela da c****. Mas claro, não é torrada, né? C**** que lhe pariu, cachorro. Ô, eu não quero nem saber, eu vou comer uma torradinha agora, viu? Você vai comer torrada lá na casa do caraca. Ah, cê tá se oferecendo demais pra mim, viu? Cuidar assim, eu fecho o zóio e lhe lanço. Safado. Hã? Tenha vergonha, bicho, cê é vergonha. É melhor parar, viu? Parar o quê, cachorro? Ah, fica minha escurebanha agora, mas liga pra mim direto com o cabimento, né? Você estará pensando que eu sou quem? Você tá muito enganado, viu, cachorro? Ah, se tá, não é torrada, então tu é pão seco. Pão seco é a mãe que te pariu. E a torrada? Ih, cadê a torrada? Tá na p**** que lhe pariu. Ei, uma torradinha com manteiga é bom tu comer, né? Vai comer p**** lá na Baixa da Égua. Hã? Vista a cara de rapido. Ei, ei, tu tem uma carinha tão grande de pão seco, eu até me atrivi, viu? Pão seco é a p**** que te pariu. Espensadinho pão seco, hein? Fela da p****. É mal que eu quero mesmo é torrada, cadê ela? Torrada tá na p**** de sua mãe. A falta de respeito comigo, sua cachorra da molesta. Torrada que não tem torrada não. Vamos, se tiver essa p****. Vista não vai se abrir com medo, mas... Torrada não! Vista em uma pegada de abba. Vista em uma pipa, torrada praba. Vista em uma peça é vergonha. Isso é a minha opinião. Você carabensão, garrado. Vai ficar a bobo. Vista em uma triga solta. O mundo se divide, antes e depois que o carro se lê, o Harry Potter, não foi, garrado? Secretar Fênix. Por que tu tá espalhando que eu comprei aí na loja e não quero te pagar? Quem é que tá falando aí? É João. Qual é João? Tu fica espalhando aí que eu não pago, que eu tô devendo, que eu não quero te pagar. Como é que é, menino? Ai, mas eu não vou estar repetindo não de estando aqui, o senhor parece que não tá ouvindo. É porque ela tá tão ruim, aqui tá baixo porque eu não tô escutando o que você tá falando, eu tenho que perguntar. Ai, você não tá espalhando aí que eu tava devendo, ah, eu queria saber, eu tô devendo quanto aí? E eu sei, é João que tá vindo? É. Que tu tá me devendo? Sim. Que conversa é essa? Eu quero saber que conversa é essa que você tava dizendo aí. Ah, quem? Ah, eu disse um bocado de vente. É João que tá vindo, né? Ah, mas eu tô dizendo que eu tava te devendo e não quero pagar. Que conversa é essa, hein, João? Ai, me desculpe, viu, Maria? Eu gosto muito de você, eu gosto muito do seu marido, do seu filho, menino e tudo, né? E agora eu fico meio assim porque eu fico assim, você tem espalhado um negócio desse de mim, né? Eu quero saber quem é que tá falando. É João. Olha o João que tá falando. Não, Maria, tu tá com brincadeira, tu sabe quem é e fica coisando aí, não? Não, eu acho que você que tá com brincadeira. Não, eu quero saber o que foi que eu cumprir aí que você tá dizendo que eu tô devendo. Pergunta a sua mulher que ela sabe que você comprou. A pessoa fica espalhando que eu tô devendo, como é que pode? Quem foi que lhe falou isso? Você espalhou e duas pessoas já foram na sua loja e o senhor ficou comentando. Quem foi essas pessoas? Aí tudo da sua rua. Então é mentira sua? Mentira não, as pessoas são aí da sua rua. E então você fala a quem foi as pessoas? Olha, foi a pessoa, tem uma pessoa da sua rua, tem outra também perto da sua casa, na sua rua também. Agora eu não posso dizer assim, porque senão fica chato. Meu filho, tu quer rodar a bolsinha hoje, é? Não, o que foi? Não, eu queria saber o seguinte, Maria, o que é que tem meu aí? Hã? O que é que tem meu pra mim pagar aí? O que é que é? O que é que tem meu aí pra mim pagar? Até as pessoas ficarem dizendo que você tinha dito que eu tava devendo. Então fala, meu filho, quem é, por favor? Eu não já falei que meu nome é João. Qual é o João? Tem que saber qual é o João. João, João, João que conhece, Maria, conhece Víria Seca. E qual é esse viado que não pode se licenciar o nome? Que é filho de quem? Eu sou pai de um homem que disse que seu nome é Víria Seca, né? Ah, tua mãe é Víria Seca? É você, Maria. Só você é você, Roda Estalhado. Maria Víria Seca. Fala, viado. Aí tá vendo, Maria, como tu é Víria Seca? Aí, bom, aqui tem identificadores chamados que vai dar parte da tua pessoa, tá sabendo? Ei, Maria, Víria Seca. Ficou envolvendo o nome dos outros. Ficava ligando pra minha casa dizendo que é meu sobrinho. Não, mesmo não. Você falou que era João de sair vindo meu sobrinho. Por que eu conheço meu sobrinho? Não, isso é conversa sua. É, você nem... Nem na minha merda tu não sois porra nenhuma. Ei, conversa sua, tu tá inventando, viu, Maria? Você disse que era sobrinho meu. Não, eu sou sobrinho de Víria Seca. Quem é esse viado, hein? Maria Víria Seca. Ai, tu mano... Ei, mano... Maria Víria Seca! Maria Víria Seca! Ela disse que eu não sou... Não briga, que eu não sou da merda dela, viu? Mas que foda, que mulher pôrero, é? É verdade. Eu não adoraria, ó. Eu sou sempre daquela educação tão suíça. É horrível tão suína. É Queen É uma época Que ponteira Horriba isso aí É verdade Eu lembrei da mamãe, seu paço Aquenga Eu falo mais Em casa Exatamente Já Eu vou dizer que na próxima Cadê, Lino? Uma cadeira de roda pra ele. Tá chamando, tá chamando. Eu sei que esse diário... Ai, Maria, tu é viria seca mesmo, né? Ei, viria seca, não desligue, não! Ai, já tá conversando lá. Com raiva. Maria! Maria! Diga! É que tu não vai engordar, hein, viria seca. Viria seca tem tua mãe ou tu, não? Vem que o pessoal daí disse que tu era viria seca. Deixa de ser palhaço, viado. Viria seca! Tenha vergonha, homem bandido. Ei, Maria, peraí, respeite, viu? Pera que a pessoa liga pras mulheres dos outros. Só deve ser um palhaço que não vale nada. Porque é um homem que passa pra ligar pras mulheres dos outros. Se ele ligar pra fazer uma coisa, dá pra ser feito. Não, isso é um bandido, que ele não vale nada. Viria seca! Cachorro, tos tu, bandido. Viria seca! Tenha vergonha, cachorro, sabe? Ah! 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 Alô! Alô! Ei, chama aí, viria seca pra mim, por favor. Meu amigo, cê deve tá ligando enganado, porque aqui não tem essa, não. Ei, tua filho, viria seca, né? Meu amigo, vai ligar pra porra, porque aqui não tem essa e faça favor de não ligar, entendeu? Tô dizendo a você que não tem e pronto. E tu... Alô! 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 Horrível Tô tomando tua morroia daquela traia Ai, eu tô cansada E é dessa pegadinha, meu barrigo está doindo Ai, tá doido Acapar um porco pelo método braile Se eu pegar no fuzil do porco O saca roja Que foi? Ei, cadê o viria seca? Meu amigo, procura ligar pra outro canto Porque aqui não tem essa, entendeu? Ei, tu pensou que me engana Tu também deve ter o viria seca, né? Vai dar o seu c*** Faça favor de não ligar pra cá Eu chamo viria seca É o seu c*** Você faça favor de não estar ligando pra cá Cadê o viria seca? Cachorro Como ela aí? Ei, doido É o que? Pereza, pereza Ei, viria seca, doido Tu quer me dar o c*** Ô, c*** Ei, doidinho, meu negócio é com viria Ei, agora Se tu quiser me pegar Tu me pega pela rua Pode me meter no c*** Agora Se eu conhecer quem for Agora se tu me conhecer Tu dá em mim, filho de rap Eu conheço tudo Tu não é filho de viria seca? Filho de c*** Cala a b**** Tamanho, é miséria Ih, rapaz, que isso? Ei, tu aprende a respeitar, pô Isso é negócio de homem não, viu? Eu sou um velho, rapaz Você me respeita É o que? Eu sou um velho Você me respeita Você pode ser até a miséria, meu amigo Eu não tenho medo de você, não Eu sou de rap Rapaz Porque, diga, meu amigo Eu não tenho medo de você, não Meu amigo Eu tô dando vacilo pela rua Tu tá dizendo que eu tenho medo de homem Então, somos viria seca? Viria seca é a tua mãe, aquela ra... Ei, eu não sei o que não, viu? Ei, tu tem mãe, hein, doidinho? Não, eu sou filho de chocadeiro Somos viria seca aí Caramba, o c*** é tua mãe, doidinho Vai, Babilônia e chama Meu irmão, doidinho Você tá pensando o que, velho? Ei, Jalão Ei, mano, quando é que para a mala atrás? Ei, mano, tamo aí Ei, eu não sei o que está acontecendo, mano Ei, eu não sei o que está acontecendo, mano Ei, mano Você sabe o que está acontecendo, mano Você sabe, não, o que está acontecendo aqui, agora, mano Do you want a f***ing pistol in your f***ing ass, too? Are you f***ing crazy, mano? Are you f***ing crazy, though? I'm not kidding, though I'm not kidding, though No problem, Lata What are you doing, man? I'm not kidding, man Pense-se numa copa, Medrano Vamos, a dona sua Não saia daqui Jajé de 6, as 7, as 7, as Tudo que vocês estão mandando aí de mensagem Não oculta É a hora do moção Eu vou ler ao vivo Não saia daqui Obrigado a você Acondicionador de gelato e cega A você, espantador de mosca Embalga de menino rico Obrigado Continue por aqui Eu quero ver o pipoco Exatamente, doutor Vamos lá Vai lá Vai lá Aí, dê E tem uma mulher pra tu, Marisoldo Tem uma mulher pra tu, dois Morte e febre Alô Alô, é Lourdes, por objeto Quem tá falando? Eu digo é Lourdes, que tá falando? É, quem tá falando? É José, que tá falando, seu criado José, José de onde? É José, que dá loteria até bem no Jorim É só porque eu tenho um recado pra mandar E pra ter certeza mesmo Rildo é filho da senhora, é? É E Luiz Dancas, é o que da senhora? Ele é meu cunhado E me diga uma coisa, dona Lourdes Quem é um tal de João Que atende o telefone aí à noite Quando a gente liga? É meu marido quando tá em casa Ah, e uma moça que tem Raquel e Lara Elas é o que da senhora? É minhas noras Elas tão aqui, eu saio Elas ficam aqui Ah, pois então é a senhora mesmo Que eu tava perguntando por todo mundo Pra ter realmente certeza Antes de passar esse recado pra senhora, viu? Dá um recado aqui Dá um recado importante pra você, dona Lourdes E também pro pessoal da sua casa, viu? Sim, pode dizer Ai, pois junto E todo mundo aí Seu marido João Seu filho Rildo Cunhado Da senhora Todo mundo Diga que eu liguei Pra dizer que Ô povo Feio Esse povo daí Viu, né? Ai, que lascar Ah, mas vocês são feios demais Ai, que lascar Pros infernos Vocês são muito horríveis Desocupado Não tem o que fazer nada A beleza de vocês Tá de férias, é? Dá um, se vai tomar no Ô povo Feio Das canelas finas Começando logo ligando A medida é toda É o seguinte Exatamente Todo mundo rindo Todo mundo se abrindo Na maior audiência do Brasil O senhor sabe como E como Eu vou até agora Pra Tita Pra Tita Dizer que As senhoras mães Têm filhos muito rebeldes Meninos Tão no trabalho Tão menino do gênio ruim Menino que não vale fezes Tão, cão Comendo mariola Por dentro das moitas Aí agora tem um projeto Que pode trocar Esses meninos malignos Traquinhos Rebeldes Por outros mais calmos Nesse Tô bata Tá bata Tá chamando Homem Tita Alô Alô Quem fala, por favor Você quer falar com quem? A dona Tita Tá falando É Dona Tita A gente é aqui Do Inmetro Kids E a gente Tá agora Com um teste De qualidade Que é um projeto Em que os pais Eles podem Trocar de filho Se os filhos Tiverem dando Muito trabalho Assim Quando fica mais velho E os pais Vão poder Trocar Essas crianças Por outras Assim Mais calmas Tá entendendo A senhora Concorda Com esse projeto Concordo A senhora Tá rindo Por quê Mas é cada Uma Viu O que a senhora Tá achando Eu tô achando Absurdo Absurdo Mesmo Mas por que a senhora Tá rindo Eu tô rindo Trocar um filho Por outro menino É A senhora nunca pensou Né nessa possibilidade Olha Eu nunca imaginei Que em 2015 Viesse acontecer Assim Uma lei Tão absurda Dessa não Mas Mas dona Tita Se a senhora Tivesse dois meninos Muito danados Rebeldes Adolescentes Aqueles que são cão Mesmo A senhora Não trocaria Não por dois Mas calmo Não É melhor Não ter as crianças É melhor Não fazer as crianças Entendeu Pois vamos ter Sem as crianças Dona Tita A gente tem outro Projeto aqui Do Inmetro Vamos supor Que a senhora Assim Não tivesse Mais sendo usada Pelo seu marido Tivesse Com a lataria Já batida Uma sonda No chassi E o pindagrampola Da roda catarneira Variado E seu marido Lhe quisesse Trocar Por uma jumenta Bem novinha A senhora A senhora aceitava? Não Ele podia trocar Porque eu trocava ele Por alguma coisa Que levantasse o c****** Porque ele não levantava mais Mas ele não levantava mais Porque a senhora Também não ajuda Né? Tá derrubada Olhe Olhe Isso é troca Vai pra c****** Que pariu Tá? Se você não tá levantando mais o c****** Se você não tem mais R$$$%& Pra levantar Você vai dar o c****** Viu? Ronaga Mas não vou lhe mais ligar de novo não Foi nada Dona Tita pegou? Vamos 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 Alô Alô Ei Dona Tita Sério mesmo A gente tá com pinico aqui Chame novo A senhora vale quanto Pra gente fazer a troca? Eu falo tanto Que você puder dar o c****** Ah então não vale nada Fale baixo viu? Não eu falo alto Se você não levanta mais a r$%& Você vai dar o c****** Viu? Se eu puder dar c****** É o respeito viu? É olha o respeito você Eu posso trocar a senhora na ratoeira de segunda mão? Não troca pela c****** do jumento Que é o que você merece Ah seu corpo Seu fresco Obrigado pelo seu Meu filho não tá com a rola boa em nada Eu não vou lhe mais de novo não Que bom mamãe Perde a memória É uma vaga lembrança Você vai trocar Homem Você não tem o que fazer não é? Não é Tito Eu tô tentando trocar a senhora na gaiola Mas eu não acho quem compra Sua mãe Seu filha da p****** Ah Você é um corno fresco Filha da p****** Ei mãe é velha Respeito E você E daí É velha Mas é você Filha da p****** Pior é tu Tua mãe trocou você Numa lata de óleo Ah seu filha da p****** Então Esqueça o meu número Viu Ó esqueça meu número Você E você me aguarde Viu amanhã Você vai ter uma surpresinha Pois então toma um banho Pra ver se a gente troca você Num quilo de laranja Eu tenho mais o que fazer Você vai dar o c****** Se eu filha da p****** É amanhã É amanhã É joia Amareto Tá meado É só te escorrer Já tô mesmo Pegadinha Pegadinha Como dão Pegadinha Não é puleraja Agora eu vou ligar mais uma vez É o seguinte Eu vou ligar pra Azilda Liga lá Liga lá É sobre uma herança Você te deixar pra ela Uma pessoa É um ente Muito querido Homem Deixar uma herança Pra ela Vamos ver o que foi Alô Alô Azilda Tá falando Sim É a Elanete Que fala Dona Azilda Eu sou advogada Pra Minundas E chegou pra senhora Aqui um processo Que a senhora Vai receber Uma herança A senhora Tá ciente Disso Herança Herança De quem Meu bem Ó É um inventário Que tá aqui Deixar a senhora Comerdeira Entendeu Da herança Eu só queria saber Quem foi Que deixou essa herança Dona Azilda Mas a senhora Já tá sabendo Alguma coisa Sobre essa herança Não Até agora Eu tô sabendo não É Segunda lei De dois mil cento noventa e dois Do artigo primeiro Inciso um A senhora Só pode receber Se souber Pelo menos De quem é Ah Fica complicado Porque eu Até então Eu desconheço Esse Essa herança Entendeu Entendi Mas não passa Nem pela sua cabeça Ajuda Quem foi Que deixou essa herança Eu gostaria De saber O nome da pessoa Mas que você não tá Querendo dizer alguma coisa Se fingindo que não sabe Você deve ter alguém Por perto E você não quer Dividir a herança Né Não É porque Não É porque é estranho Eu não tô Eu não tenho conhecimento Disso Entendeu E A herança Tá aqui no nome De Azilda Mas eu tô achando Que não é você Não Sou eu sim Eu só tô rindo Da situação Porque é hilário Entendeu Eu não tô Deboçando Nem nada E assim Como a gente Também tem Geralmente Passam trotes Pra gente Pode ser Seja questão de trote Entendeu Dona Azilda Que o morto É um jumento Olha meu querido Você pega E você faz O que você quiser Com ela Tá Porque eu sou Uma pessoa Muito ocupada Tá Eu tenho que fazer E você Parece ser uma pessoa Desocupada Tá Então você vai procurar O que você fazer Tá bom E a herança Que o jumbo É uma palavra Diz que era muito Hilário O que é hilário Hilário Eu não sei Nem o que é Não É um jumento Não sei o que é Hilário Não É aquela música Hilário Hilário Eu não vou ligar De novo Não Você for Assim Será A herança Do jumento Oi Alô Que fala Você quer falar Com quem Eu queria falar Com a Zilda Sobre uma herança Que eu tava Falando com ela Sim Como é Essa herança É uma herança Que o jumento Deixou pra ela É a quinta perna Entendeu Aí você pega Ela droga E mete em sua Droga Tá bom Tá bom Você quer ficar Com a herança No lugar de Osilda Pode meter No sua Se quiser Mostra Dá pra Dividir Pra vocês Dois E se não Der A gente Completa Tu Ficou com a boca Cheia d'água Calabou Eu tô vagabundo Que eu vou Vou te denunciar Tu quer ficar Com o Mendeiro Do jumento Você vai ver Você vai ver Se eu não Vou te denunciar Amigo Eu sou advogado Eu sou da lei Você tem a fala De viado Oh Mas assim Mó Já de homem Eu mesmo Não disse mais nada Na pessoa Não Você queria ficar com o Merdeiro Do jumento Vixe o merdeiro Ai Com o Merdeiro Ah Meu Deus Alô Alô Quem é? Quem é? Sim Quem tá falando? Você gostaria de falar com quem? Ela é com a Osilda Mas a notícia é muito boa O jumento era grande E a quinta perna dele Vai dar pra vocês Tudinho Por ver pra sua mãe também De vida pra ela Ela também Gostaria também De querer Viu Por ver pra ela Se não caber Ela bota em uma Do seu pai Nossa De verdade Eu exijo Respeito Se você quiser respeito Você tem que respeitar primeiro Quem foi o primeiro Debochado Foi você Se nós ter um telefone Aqui é pra atender É com respeito Não é com Sem vergonha não Fim do a égua Fim do a égua O jumento é Fim do a égua mesmo Cadê o Luma aqui Fim do diabo E onde é que eu bota A herança desse jumento Tô P*** Tia mãe Fim do a égua Tia mãe? Tu tem vergonha Tia cara Fim do a égua Moleque Ai da sua c*** Fui zero Fim do a pé Tu respeita Fim do a égua Dê um beijo Nesse jumento Pra ele ressuscitar Vou mandar Polícia Que bala Três Acaba Ordinário Tem duas bolas Também Tem que A bola do rumento Fim do a égua E o c*** Pra tua mãe Fim do a égua Ligar pra casa Do satanás E o satanás tem casa E o satanás tem casa Pegadinha do munção Munção Pegadinha do munção E agora é o seguinte Eu vou ligar pra Francina A ilha Roseta Ela tem um irmão gêmeo Que a gente encontrou um irmão dela E se ela tá assim Olha Muito tanto Ela é sua irmã Ela vai encontrar um irmão E se ama ainda mais É um sonho Se vê ela é gêmeo Manhã cedo De barriga De farinha Ai Chico Como é que pode isso? Porque a gêmea É o aspa O gêmeo Homem Homem Pai tem tudo No meu tempo da unha Que lindo Que lindo Homem Mamãe você é gêmeo Da dona univitelina Como é? Alô Alô Dona Francina Isso Dona Francina A senhora tá muito ocupada agora Ou pode falar comigo Posso Dona Francina É o seguinte Pra gente resolver Que o mal entendido A gente tava querendo saber A senhora tem um irmão? Tenho Mas É irmão gêmea da senhora? Não Tem um irmão Mas não é gêmeo não É gêmeo não, né? É porque é o seguinte Dona Francina É Tem uma criatura aqui Que ela assim Tá dizendo Que é gêmea com a senhora E a gente tá assim Querendo saber Isso é verdade Pra fazer esse reencontro Como é o nome dessa mulher? Eu vou perguntar ela Porque ela deu Os documentos dela E pediu Pro cadáver Pra gente Lançar Ela deu seu nome Seu telefone E saiu aqui Pra lanchar Eu acho que Isso tá Está em errado Isso aí O negócio tem Tu comecei o nome, hein? Meu nome é Polônia Dona Francina Mas a senhora não pode Falar com ela, não? Esse negócio Essa história Tá meio confusa Tá meio errada, viu? Eu queria dizer Você lembra, eu também Eu também acho Tá Olha, ela tá até com a foto Da senhora E pela foto É escritinha Você, viu? Ah, Maria Misericórdia divina Sangre de Cristo Eu não sei não Essa história Tá meio Meia com medo Desmantelada Ah, mas muita coincidência Cagada e cuspida A senhora É a mesma coisa Que tá vendo A senhora Não quer que eu bote Ela no telefone, não? Bote ela aí Deixa eu ver O que é que é Mas eu Eu não Vou aceitar Essa senhora aqui, não Porque eu não sei de nada Deus me livre Mas Dona Francina Ela veio de longe Andando E a cara da senhora É, mas hoje em dia A gente não dá pra confiar Essas coisas, não Meu filho De jeito nenhum Deus me livre E o pior Dona Francina É que ela Ela tem um jeitão Assim, diferente Ela tem um colar Sabe? Tipo um sininho No pescoço É como se fosse Esse povo alternativo Ó, ó, ó Olha aí O desmantelado E ela diz Que tá indo pra sua casa Porque é sua irmã E ela só come vegetal Ah, não Não quero não Meu filho Deus me livre Dona Francina Não quer falar com ela não Pra tirar a dúvida Se é a irmã gêmea da senhora Então bota essa mulher aí Pra eu falar Peraí Que eu vou falar com ela Que ela foi pra um terreno Baldinho aqui Peraí Não tem nome Isso é minha irmã Ponto, rapaz Foi chamar ela ali Viu? Então passa Então passa aí Bota ela aí Tem minha foto Tem meu endereço Tem meu nome Tem tudo Dá pra tu Eu quero um moído Desse aqui Nada Deus me livre Será que me faltava? Peraí O rapaz Foi trazer ela ali Peraí Tá bom Ó a senhora Só calma Que eu vou passar pra ela Tá bom Passa aí Pode falar com ela Pra ver se a senhora Reconhece a voz Vai com ela Fala criatura Não disse que ela era sua irmã Eu acho que essa vaca que tem aí É sua mãe ou sua irmã Seu filho da p*** Ela é sua parenta Você não tem o que fazer Você não tem o que fazer não Ela é irmã É minha sua Porque eu tenho o que fazer Tá ouvindo Se você não tem o que fazer Vai procurar o que fazer Vai Vai caçar Vai caçar chifre na cabeça de camelo Vai A família de zon Me apegou Olha o de irmã Exatamente Eu preciso ir no terreno Pra eu desviar a pé Com coragem Tu disse que ela tinha Lanchado Eu comeu um saco de lixo Eu vou ligar de novo Uma pessoa que inveja Exatamente Merece respeito Carmiça Merece respeito a vaca Merece Merece Vaca abençoada Exatamente Uma vaca abençoada Vem procurar a irmã Homem Escuta Como é o nome dessa mulher Onde é que ela tá Esse filho da p*** Que é fácil conversar merda Ah não Tem mão Jornada dela Que tá aqui ó E é Aqui em casa tem um bina Eu vou processar você Tu já sei onde é Seu número Do seu celular De onde você tá ligando Eu tô sabendo de tudo aqui Então eu vou lhe processar Aí você É aqui dos bezerros né Então Aí tu Tu sou eu o que? É a sobrinha da vaca Vá vá Tenha vergonha na cara Seu nojento Fique passando troto Pra casa dos outros Tu dá quantos litros de leite Tenha vergonha na cara E vai procurar Vai procurar o que fazer Vou lhe processar Porque tem seu número aqui Tem tudo aqui em casa Tá Tenha vergonha na cara Tu tem x Já na cidade? E você E você não tem não? Seu vagabundo Vá trabalhar O que será? O que será? Quem é isso? O que é isso? Não sei Me ingere Óbvio On, 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 on. Alô? Ó, a vó que tá exigindo respeito, tá ouvindo? E por acaso você conhece pra ligar pras casas dos outros e tá esculhambando também? Não, mas foi Francine que ligou pra mim, não foi eu que liguei não. Não, meu filho, o telefone tocou aqui e se atendeu. Aí fica com frescura? É porque eu tô com o sobrinho de Francine aqui do meu lado. E é? Qual sobrinho? Qual sobrinho? Ó, bichinho, já tem quase um garrota. Eu quero lhe dar um quilo de estrumo de presente. Da sua mãe, seu filha da p***, seu desocupado. Vai procurar o que fazer, vagabundo safado. Vagabundo ou não? Vagabundo, vagabundo, vagabundo safado. Que não tem que ser ocupa, fica ligando pra casa dos outros. Vai ligar pra casa da tua mãe, filho de r*****. Que tu é, irmão? Tá chegando aqui? Uhul! Pegadinha a solução Pegadinha a solução Ei, eu vou ligar agora pra Loutar, assim, ó. O apelido dela é pé curto. Deixa. Vamos ver se ela pega! Bora aí. Ei, eu, eu... Vou dizer que ela quer trocar o nome, porque esse nome não é muito bacana, Loutar. É o... Alô! Alô! Sim! Loutarça? Sim! Dona Loutarça? Sim! Loutarça, bezerra, fragoso? Sim! Tudo bom, Dona Loutarça? Tudo bom! Ó, meu nome é Armando, eu sou aqui do Cartola, primeiro ofício. Aí eu tô ligando pra senhora, é, pra saber, assim, o porquê que a senhora quer mudar. Mas não tem nenhum apelido, não, aí na frente? Por que que a senhora resolveu mudar de nome? Por que foi assim? Mas eu não tô, não tô com esse documento pra mudar de nome, não. Não, por que a senhora, Dona Loutarça, assim, tá resolvendo mudar de nome? Foi algum constrangimento, foi? Não, eu não mandei documento pra ele, não. Não, a senhora não mandou, não. A senhora fez um cadastro, ligou pra cá, fez um cadastro e fez um pedido em mudança de nome. Não mandei documento nenhum, nem liguei pra ele. Não sei, a senhora deve estar meio assim, né, tem um constrangimento, a pessoa ficar sabendo, ligar e tudo. Mas é pra eu ter que me aprofundar, o porquê que a senhora tá querendo mudar de nome? Se abra comigo! Tô lhe falando que eu não liguei, que eu não quero mudar nada, eu tô satisfeita com o meu documento. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. A senhora nunca teve problema com esse nome, é, Otácia? Não tem nenhum problema com o nome, de jeito nenhum. Que, geralmente, acontece muito trauma de infância, a pessoa fica traumatizada, tem problemas psicológicos, se torna mental, às vezes agressiva, e até suicida por conta do nome. Não quero nem saber de mudar nome. Ah, era justamente, Ana Leotácia, que eu, como dono de cartório, eu disse a senhora, não mude de nome não, porque a senhora já tá de idade, não precisa mais, não é mais nem a pessoa novinha, não vai fazer mais tanta diferença, porque já se acostumou, isso dá muito trabalho, papelado na burocracia, medonha. Pois eu não tô com esse problema de jeito nenhum de documento, não foi eu que fiz isso, não. Ó, tá aparecendo aqui o nome do seu telefone, com a ligação pra mudar o seu nome. Será que não foi alguém, Ana Leotácia, que ligou o seu telefone pra cá, hein? Do meu telefone? Pra mudar o meu nome? Acredito que não. Não, né? Foi desse telefone? Ô, Leotácia, deixa eu dizer uma coisa, tem muita gente que fica até com inimizade com os pais por ter botado um nome mais diferente, mais exótico na pessoa. A senhora não tem nenhum problema realmente com o seu nome? Nunca! Por que que eu teria problema com o meu nome? É porque já teve outra Leotácia que deixou de pedir a bênção ao pai de ter botou esse nome nela. Ah, ah, ah. Eu vou dizer outra vez. Só essa vez. Eu não tenho problema com o nome, não liguei pra ir, não quero mudar o nome, não quero nem saber o que você tá falando. Ó, pois deu entrada aqui num pedido de troca de registro, e tinha até outro nome que a senhora queria colocar no lugar desse que a senhora tem. Como era? Tá aqui, a senhora quer dizer que não lembra qual era. Nunca, nunca, nunca passou pela minha cabeça. Quer dizer que a senhora não lembra o nome que a senhora sugeriu pra trocar de nome? Se eu tô dizendo que eu não liguei, como é que ela sugeriu o nome? Ó, e tá aqui no pedido a senhora quer que eu diga qual era o novo nome? Diga. Eu digo? Diga. Ah, é porque agora eu não sei o que eu digo. Diga. Eu vou dizer. Tá aqui, ó, no pedido a senhora queria mudar de Leotácia Bezerra Fragoso. Isso. Pra pé curto, pra pé curto, não era? Crie vergonha, deixa de ser sem vergonha. Pé curto é bem melhor que Leotácia mesmo. Você não tem que vergonha, não deu conversa não, cabra sem vergonha. Isso nome de Leotácia não serve nem pra sujar na espécie. Crie vergonha. A partir de agora tu é pé curto. Quando você souber que você tá falando, você pensa com quem você tá falando, rapaz. Crie vergonha. Ai, fala embaixo. Fala o alto do jeito que eu quiser, tô na minha casa e com meu telefone. Me respeite. Por que que eu vou lhe respeitar? Eu tô tratando você mal por acaso. Não, mas eu não... Melhor tá chamando pé curto e Leotácia. Eu tô tratando de novo. É, vamos lá. Alô. Alô, tudo bom? Tudo bom. Ei, minha joia, tu sabe dizer que pé curto tá aí? Tá tua mãe. É sério, pé curto tá aí, tá? Tá tua mãe. Você quer falar com ela? Não, respeito, viu? Respeita é bom também. Você me conhece? Nem você me conhece. Então faz direito. Você também. Não, sério, é um parente dela. Cadê Leotácia, hein? Ela tá aqui não. Ela foi pra cidade. Resolveu um problema. Será que ela foi mudar o nome, hein? Rapaz, você mudou seu nome, o nome da sua irmã, da sua mãe. De quem você quiser. E cadê o pé curto, hein? Tá dentro do p**** da sua mãe, seu filho de rapaz. Oh, fala embaixo. O que? Não, fala embaixo não. Pera aí que eu já ensinou o carro da rola que passou aqui agora pela atendência. Respeito. Você diz respeito o que? Minha filha da p****. Olha. Olha o quê? Me tra... Pachorro. Me trate bem. Me trate bem também, pra você ser tratado bem. Então, o senhor tá tudo... Tá tudo... Não sei o quê. Você tá tudo o quê? Ih, você tá pensando que é quem. Você tá pensando que é quem? Faz direito comigo que o senhor vai, mas tem mãe e pai, viu? Tem mãe e pai? Oh, meu Deus, eu também tenho. E daí? Qual o problema? O problema é que você é muito nas dicas. Faz bota. Olha o meu falo alto, grite para o jeito que eu quiser. Rapaz, você tá? Rapaz, você tá o quê? Você nem me conhece, que eu sei num berço, rapaz. Ai, ai, ai. Mas o quê? Quem é você, seu cachorro? Não, não. Se trata as pessoas, não. Não, e por que você tá falando para as casas do povo? Ah, foi lá o Tasso que ligou pra cá. E ela que ligou pra mim o quê, seu merda? Não foi ela, não foi você que ligou. Vocês, o quê? Você é o filho da c... Isso não. Filho da c... Sim. Não, tudo menos isso. É, e agora? Agora, peço desculpa. Eu pedi desculpa? Sim. Você tá louco? Peço desculpa. Você tá falando com quem? Você fala direito. Fala direito o quê? Essa merda. Merda não. Merda sim. Ah, você tá me esculombando, viu? E eu tô me esculombando mesmo, daí? Daí que eu sou mais forte que você. Como é que tu sabe que eu mais é que eu? Eu sei. E tu me conhece? Pra tu saber que eu mais é que eu? Eu quero lá te conhecer. Eu quero te conhecer também, seu gay. Ai. Olha. Rapaz. Rapaz, não, moça. Moça? É, agora serve. Ah, tá cara do caceta, rapaz. Ei, tu não tem lá do cachorro quando era pequena, não, é? Não, seu merda. Você não tem, por que que eu entrei? Ei, mãe, vamos deixar a conversa que o povo tá esperando. Cadê o pé curto, hein? Tá na p*** de lhe pariu. Aonde? Tá dentro do p*** da sua mãe, seu filho de rapaz. Ô puta! Quero que ele amassou! Alô? Não. Eu não acredito em você de novo, não. Acredito em ela mesmo. Não tô acreditando que você tá tendo no telefone de Leotaça aí sem ela permitir, não. Eu tô fazendo 24 horas aqui, plantão. Você não tem outra coisa pra fazer, não? Ela não tá perturbando. Não, eu sou telefonista agora da casa dela. Tenta culpação, não. Tem não. Se eu tivesse, eu tava fazendo. Pronto, vai arrumar a culpação. Até que você não vai chamar pé curto. Se eu não quero, caralho, se eu consigo é igone. Ela é pé curto mesmo, hein? Que lhe pariu, não já lhe disse? Não, sério. Cadê o pé curto, hein? Olha, tá no p*** da sua mãe. Não, mãe, não. Fala embaixo, viu? Fala embaixo o quê, essa bosta? Se não, eu espalho as coisas que eu sou a sua, viu? Eu não tenho nada a esconder, não, rapaz. Quem tá escondendo pé curto? É que o pé curto é p*** que lhe pariu, não já lhe disse? Ah, você não vai chamar, não? Vai lá! Não grito, não. Não grito, não. Você gritou? Cadê o pé curto? Tá na p***. Onde está ela? Está dentro do senhor p***. O que está aí? Repita! Bem grande, seu bicho saco. Vai dar dentro do seu fiofó. Ei, fiofó não. Respeito, viu? Respeito o quê? Você tá chamando aí o palavrão? Você não quer que eu responda? Cara, meu tó de jano mesmo. Acostumado ao p***. Por isso que o povo é acostumado? Dá o p***. Dá a arte, rapaz. Você tá pensando o quê? Eu tô pensando tudo o que você tá pensando aí. Então perculta aí, chama. Perculta sua mãe, rapaz. Ai, rapaz, teu suvacho cheio de cabelo. Rapaz, você é c***? Sô c***. Tá pensando o quê, hein? Tá pensando o quê, seu c***? Eu te conheço. Eu e eu te conheço, sua merda. Tem um cara boa que vai chamar ela. Não é que você vai não. Rapaz. Aí de novo, quantas vezes alguém vai te dar só eu? Não é tudo mais não. Você tem que se transformar seu? Fale, bá. Fale não, sua porra. Tá pensando o quê? Tá pensando o quê, o quê? Fala direito. Fala direito. Fala direito a você, sua merda. Não é, agora fala de brincadeira. Cadê o percurso, hein? Ela tá dentro do seu c***. Aonde? Vem as pernas pra amanhã e tu olha o que tá aí. Achei uma percurso aí, vai. Amar seu c***. Rapaz, eu vou... Rapaz, olha, tem o que fazer, você sabe? Você vai ser desculpa aí, seu caba safado. Eu penso melhor você procurar o que fazer, viu? É, tá bom, mas você procura mesmo o que fazer, porque você além dele quer pras casas dos outros, você ainda vem dizer pro pau procurar o que fazer. Vai procurar o pé de machismo pra se suicidar? Vai procurar você? Você e essa queira que tá aí, mas você. Não, tem ninguém comigo aqui, não. É, você e uma queira aí, uma fuleira, uma fulapa. Tem ninguém comigo aqui, não. Tem sim. Você e essa p*** vai pagar, porque vai ser desculpa. Ah, não fala de minha queira, não. Fala sim. Você e essa queira aí, essa p*** aí. Ah, fala aqui com ele. Fala sim. Avia, se vergonha. Fala a boca, sua perua. Não vou jogar já um pinico de milho na sua cara. Eu não tô dizendo. Ah, c*** vai pra p***. Que pariu. Ai, te lascar. Ai, Maria. Que não lascaria. Mas respeita meu filme. Nojenta.